Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Guedes e vamos iniciar mais uma aula de Língua Portuguesa. E aí galera, bom dia! O tema da nossa aula de hoje vai ser o gênero textual anúncio publicitário, seguindo aí o nosso livro didático. Depois por conta de um problema na câmera, o vídeo de aula vai ser sem que eu apareça, mas vou passando aqui os slides e falando e explicando aqui, aparecendo a minha voz, desenvolvendo aqui a minha voz. Então vamos lá, gênero anúncio publicitário. Bom, então como de prática vamos começar conceituando o gênero anúncio publicitário, ou simplesmente publicidade. Então vamos lá, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelo meio de comunicação de massa, porque o anúncio publicitário, normalmente a gente já associa a propaganda de um produto, para vender um produto, mas nem sempre o anúncio publicitário tem o intuito de vender um produto, para fazer com que te convença a comprar algo. Não. Às vezes o anúncio publicitário, ele é voltado para conscientizar a população, para tomar uma determinada atitude. Por exemplo, campanhas de combate contra a dengue, de prevenção e não deixar a água parada, colocar areia nos potinhos de planta e assim por diante. Ele não está vendendo nenhum produto. Na verdade, ele está conscientizando as pessoas para tomar atitudes que impeçam que o mosquito prolifere. Tá bom? Campanhas de vacinação, conscientizando as pessoas da importância da vacinação. E diversas outras campanhas publicitárias, que a gente pode acompanhar também nas mídias sociais. Tá bom? Então nem sempre o anúncio publicitário vai ser a venda de um produto. Então vamos lá, os meios de comunicação que veiculam esse anúncio publicitário nas massas sociais, pode ser jornais, esse jornal pode ser impresso, ou jornal online através de um site, até mesmo um jornal televisivo na televisão. Revistas, tá bom? Revistas, quando a gente fala revistas, podem ser revistas eletrônicas, certo? A revista tanto tem online quanto impressa também. Televisão, que são os meios de comunicação mais comuns, televisão, rádio, internet, são os mais populares. Podemos encontrá-los, no caso, o anúncio publicitário, né? Também em out-dos, espalhados pela cidade, né? Panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus e até mesmo nos metrôs. A principal característica desses tipos de texto são precisamente o convencimento do consumidor, para a compra de um produto ou de um serviço, certo? Ele quer te convencer, né? De aderir àquela ideia, né? Seja para comprar água, seja para o seu comportamento em sociedade. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem esses anúncios publicitários, eles utilizam diversas ferramentas discursivas. Como, por exemplo, o uso de linguagem simples e humor, porque é um jeito de prender a atenção do público, certo? Através do humor. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função Conativa ou Apelativa, que, por sua vez, possuem o intuito de convencer os receptadores da mensagem, ou seja, os consumidores. Então, as funções da linguagem, as funções da linguagem, a função Conativa e Apelativa, né? Caso caia, por exemplo, na prova do ENEM, certo? É um conteúdo que sempre está presente nas provas do IFCE, certo? Que é a função Conativa e Apelativa, certo? Que, tanto faz se usar uma nomenclatura ou outra, vai ser aquela função da linguagem que vai ter o objetivo de fazer com que você compre aquele produto, né? Tem uma propaganda que era do batom garoto, né? Que é só um exemplo, né, pra vocês. Que é aquele, compre batom, compre batom. Não fica ativo querendo hipnotizar as pessoas, né? Falando pra comprar batom, né? Hoje em dia, é uma propaganda que não é mais permitida ser veiculada nas mídias sociais. Não porque ela é apelativa, né? Mas pelo fato de que, né, hoje em dia, as propagandas com imagem de crianças, né? Elas são... Elas são... O que eu posso dizer? Tem que ser aprovada pelo CONAR. Tem que ser aprovada pelos órgãos que são responsáveis por propagandas comerciais, né? Envolvendo a imagem de crianças, por exemplo. Então, não pode ser uma propaganda que apele, né? Pra que a criança queira a todo custo daquele brinquedo, daquele produto. Então, tem que ter um certo limite. Mas é só um exemplo pra vocês de uma... De um anúncio publicitário que usava, né, essa linguagem apelativa conativa. Hoje, claro, né, os anúncios publicitários, né, ainda são... Ainda utilizam essa linguagem apelativa conativa. Só que, logicamente, né, com um certo cuidado na hora de utilizar os termos quando voltada essa propaganda pra criança, né? Quando a propaganda é voltada para adultos, aí as restrições são menores, tá bom? Então, continuando aqui, segundo parágrafo, segundo tópico aqui, ó. Podem ser textos verbais. No caso, quando eu falo textos verbais são palavras, né? E não verbais, que no caso, o uso de imagens. E ainda textos orais, certo? Porque, como a gente sabe, os anúncios publicitários podem ser comerciais de TV, né? Por exemplo, aqueles também que são veiculados pelo rádio, né? Não esqueçamos que no rádio também existem propagandas, né? Então, se utiliza a fala, né? Então, é também um exemplo de anúncio publicitário que usa a linguagem verbal. No caso, através da oralidade da fala. Temos agora aqui enumerados as características, pelo menos as principais características de um anúncio publicitário. Nós temos o caráter comercial. Temos a linguagem verbal e não verbal, que eu já falei, né? A linguagem verbal é a falada escrita, a linguagem não verbal, através de imagens, de cores, certo? De símbolos, né? A linguagem deve ser simples, porque normalmente essas propagandas são curtas, né? São rápidas, né? Um comercial na TV é caro. Então, por isso que esses anúncios, essas propagandas são rápidas, certo? E até mesmo no outdoor, certo? Quando é no trânsito ali, né? Você normalmente tem pouco tempo ali para parar para ler uma propaganda que você está dirigindo. Então, por isso que essas propagandas, elas são simples, né? São mensagens curtas, né? E chamam a atenção, chamam a tiras. Então, logicamente, né? Textos relativamente curtos, nesse quarto tópico. Aí, nesse quinto tópico, nós temos textos persuasivos e atrativos, né? Logicamente, ele tem, com poucas palavras, ele tem que te convencer, certo? Daria aquela ideia a consumir aquele produto, tá bom? Então, ele tem que ser curto e persuasivo e atrativo, logicamente, tem que chamar atenção. Então, eles fazem isso através do humor, da ironia, da criatividade. Verbos no modo imperativo, né? Dei um exemplo agora aqui do compre, batom, né? Tá mandando você comprar, imperativo, certo? Tipo, não perca a promoção, né? Tá usando o verbo imperativo de novo, né? A palavras imperativas, né? Compre, né? Figuras e vícios de linguagem também, pra aproximar a linguagem mais próxima do que o povão fala, né? No dia a dia, certo? Então, tem que ser a linguagem que se aproxima do povão. E o uso de cores, imagens e fotografias também são características desse gênero textual anúncio publicitário. Os anúncios publicitários são estruturas de diversas maneiras, com imagens, textos ou somente textos. Ou seja, não tem estrutura fixa padrão, certo? Isso dependerá também do local em que será anunciado. Por exemplo, o espaço que será preenchido com a mensagem. Pode ser meia folha, uma folha, um antidote, um cartaz, né? Pode ser um anúncio na TV, na internet, no rádio. Então, tudo depende muito de onde vai ser veiculado, né? Qual espaço que vai ter ali pra ser veiculado. Então, isso aí varia bastante. Então, não tem ali uma forma fixa de como deve ser um anúncio publicitário. Tem questões padrões, né? Que são letras chamativas, as cores, né? Mensagens curtas, né? Tem alguns padrões que são seguidos, tá bom? Mas não tem ali uma estrutura física fixa, certo? Que só pode ser daquele modo. Então, vamos estudar aqui a estrutura de um anúncio publicitário, certo? Pelo menos aqui os padrões principais, né? Que não podem faltar. Então, nós temos aqui um título, certo? Geralmente, esse título é escrito em letras maiores, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Por exemplo, aqui, ó. Novo chocolate asteca, né? Mais delicioso, né? Que é o título, né? Chamando a atenção. Aí, depois, tudo vai ter o corpo do texto, né? O que seria esse corpo do texto? No caso aqui, ó. Trata-se da mensagem e informação que envolve os aspectos persuasivos, né? De convencimento. É da linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário, são acrescidos adjetivos, certo? Para dar qualidade naquele produto, né? O verbo imperativo, né? Para convencer você a comprar, né? O vocativo, que é para chamar a sua atenção, certo? Vocativo são aquelas palavras que a gente usa para chamar a atenção, né? E imagens também. Isso prende a atenção também. Tudo isso é apresentado de maneira clara e breve numa linguagem clara e simples. Vale atentar que o corpo do texto publicitário utiliza muitas vezes uma linguagem coloquial, informal, para se aproximar do público-alvo. Então, sendo assim, podem incluir figuras como metáforas, metonímia, hipérbole, ironia, entre outras também. E vícios de linguagem, como estrangeirismos, né? São palavras de origem estrangeira, né? Neologismos, que são novas palavras, novas expressões que são criadas. A ambiguidade, que são palavras de duplo sentido, tá bom? Experimente um novo e delicioso chocolate asteca com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Também para dar uma ideia de que aquele produto ali é mais saudável do que seus concorrentes, né? Poderia ser. Aí também, né, vem destacado a marca do produto. Abaixo, segue a marca do produto junto com o logotipo da empresa. Por exemplo, chocolate asteca LTDA. E em seguida também, em um anúncio publicitário, nós temos o contato, que nada mais é do que as informações, né? São as informações de contato e identificação da empresa que comercializa o produto. Por exemplo, número de telefone, né? Serviço do consumidor, e-mail, página de internet e das redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, né? Entre outras. E-mail, por exemplo, aqui, ó. Choco, underline, asteca, arroba produtos.com, né? Para o consumidor ali poder entrar em contato ali com a empresa. Se ele se interessar, não. Página oficial, www.chocolateasteca.com, né? O Facebook, né? www.com barra chocolate asteca. Então, é importante também, no anúncio publicitário, a empresa, né? Deixar ali alguma forma de contato. Agora, a gente vai ver aqui alguns exemplos simples, né? De anúncios publicitários, né? O primeiro aqui, ó. Tomodoril, Adossumil, né? Que é bem famoso aí nos comerciais de televisão. Esse todo mundo conhece, né? Que é Coca-Cola. Viva o lado Coca-Cola da vida. E esse último é... Chegaram as novas havaianas do Roger. De férias para seus pés. Esse... Roger aqui é um jogador de futebol, né? Que hoje é comentarista do Sport TV. Da Rede Globo. E esse último aqui é do chocolate da garoto. Que é o Serenata de Amor. Certo? Que aqui tem... Tem uma mensagem, né? Tá com a raiva do namorado. Morde aqui. Aí, Serenata de Amor. Não tem mau humor que resista. Então, é isso aí, galera. Nossa aula de hoje, né? Conteúdo simples. Anúncio publicitário. Bom, então, nossa atividade, né? Que logicamente vai ser... Para produzir também um anúncio publicitário. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu.